Música Com a suspensão dos trabalhos da Câmara Municipal, os vereadores continuam trabalhando em atendimento à população. O vereador Valdete Fernandes fala conosco sobre a estratégia do gabinete do senhor em relação a esse período de suspensão da Câmara. Como será o atendimento à população, vereador? Devido a essa ocorrência dessa corona, então o que a gente tem a dizer? Nós, por exemplo, os vereadores estamos de prontidão trabalhando, o gabinete estará aberto também atendendo da mesma forma e nos mesmos horários. A questão seria, o ator de redução seria só a questão de rumo rodízio, mas a população não vai ficar sacrificada em relação ao atendimento do vereador ao seu gabinete. O senhor pretende fazer as visitas aos locais importantes, necessários, que fazem o atendimento à população? Isso é a parte do vereador, então, independente do que venha a acontecer, a gente vai estar presente em tudo.